Uma passarela com duas gerações que se encontram, as idades com décadas de diferença. Mas o objetivo era o mesmo, escolher seus representantes para 2013. Primeiro foi a vez dos pequenos desfilarem. O jeito pode até ser de gente pequena, mas a vontade e a determinação pareciam mais de gente grande. Aqui em Santa Maria de Getibá, as novas gerações estão motivadas desde cedo. É que todos os anos na festa pomerana, acontece o concurso que elege o mais belo menininho e a mais bela menininha pomerana. Nas mãos dos jurados, o desafio é de observar cada detalhe e dar a sua nota, que vai ficar diretamente na seleção dos representantes para 2013. Uma tarefa, nada fácil. Tá difícil? Tá, tá bem complicado. São todos lindos, as roupas estão lindas, as meninas são lindas, simpáticas. Tá muito difícil. Imagine então quem está na expectativa dos resultados, que não são necessariamente os candidatos, mas, por exemplo, os pais. A expectativa é grande? Com certeza. Mãe muito... muito zelosa, muito torcedora. E a filha é linda. Os pais sempre torcem muito, né? Torcem, com certeza. Como é que é o nome dela? Isadora Potrade Salles Pereira. Os candidatos não estavam sozinhos. Centenas de parentes e amigos vieram torcer por seus representantes, lotando os ginásios de esportes. Depois da difícil decisão dos jurados, os representantes da menininha e do menininho pomerano são Terceiro lugar, Tiffany Schultz e Diego Guntz. Já em segundo lugar, Ana Luisa Kuster e Luan Mungo. E, em primeiríssimo lugar, Isadora Potrade Salles Pereira e Leonan Maicon Prumeixen. Na sequência, foi a vez da turma da melhor idade também escolher seus representantes no concurso Growth Mood and Growth Fota, vovó e vovô pomerano 2013. A disputa foi acirrada. Cada um usou de sua criatividade e simpatia para se apresentar. Mas quem faturou o mesmo foram Erna Belling e Paulo Litschke, em terceiro lugar. Já em segundo lugar, faturaram Florinda Coelha Jacobi e Erwin Kondrat. E, em primeiro lugar, Ilda Guilhermina Reinholds Beining e Waldemar Ning. A animação ficou por conta do grupo musical Giro Frontal, que, durante o desfile, trouxe uma variedade de músicas folclóricas. Enquanto que a história dos antepassados pomeranos for ensinada às novas gerações, as raízes e as tradições se manterão vivas e preservadas. E Santa Maria de Etibá continuará sendo a cidade mais pomerana do Brasil. E Santa Maria de Etibá continuará sendo a cidade mais pomerana do Brasil.